Hoje, João Otávio e Camila, unidos no amor de Deus, estão aqui. Como diz, escolheram a melhor parte. Que seja na vida de vocês, esse momento, a melhor parte. Sempre recordando esse momento, onde esse sacramento vai unir ainda mais a vida conjugal de vocês. A melhor parte, a melhor parte, a melhor parte. 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 Amém.